Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Zeny mais uma vez trazendo um tutorial do emulador Meme. Esse vai ser um vídeo tutorial bem direto e simples, porque o meme não é tão complicado quanto os muitos fazem parecer. Então eu montei esse guia aqui para ser o mais simples possível. Essencialmente, esse é o meme para iniciantes. Mas o que é o meme? Meme vem de Multi Arcade Machine Emulator, que é uma framework que emula diversos sistemas e hardware, a maioria é vintage. Dentro desses sistemas, o meme emula máquinas de arcade ou fliperama, e é daí que vem a fama do emulador. Basicamente, você pode utilizar o meme para rodar no seu computador games de luta, como The King of Fighters e Street Fighter, por exemplo. Para baixar o meme, é muito simples. Você vai lá e acessa o site memedev.org, que está na descrição desse vídeo. É o site oficial do emulador. Você vai clicar na aba de Downloads e depois na opção Late Test Release. O meme tem versões para Windows, Mac e Linux. Como eu uso o Windows 10 aqui, eu vou baixar a versão de Windows. Neste caso, clique em uma das opções Windows, Binary e Packages, lá em cima. Se o seu PC é 32-bit, então baixe a versão 32-bit. Se for 64-bit, então baixe o meme em 64-bit. É sempre recomendável baixar e usar as versões mais recentes. Mas qualquer versão da 0.202 para cima, deverá funcionar sem muitos problemas. Se você quiser baixar as versões anteriores do meme, clique então em Download e Previous Release. Tá certo? Baixe e execute o programa para extrair os arquivos do emulador para uma pasta específica. e específica. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Execute o meme clicando duas vezes no arquivo meme.exe Na primeira vez que você utilizar ele vai abrir em tela cheia Então você pressione as teclas Alt mais Enter para alternar entre o modo janela e o modo tela cheia Legenda Adriana Zanotto 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 Se o seu jogo estiver apresentando lentidão, experimente então desativar essa opção Você pode configurar os botões do teclado ou de um controle USB utilizando a opção entrada esta máquina Para iniciar uma partida, você aperta o botão correspondente ao comando COIN1 Como uma máquina de arcade, você inserir a moeda e iniciar a partida E é isso pessoal, como eu disse é um tutorial bem para iniciante Você pode ler mais sobre o meme no meu blog que vai ter um tutorial também para você seguir com mais tranquilidade Tem mais algumas coisas sobre o meme para você poder ler, tá certo? Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e se inscreve no canal Qualquer dúvida você coloque nos comentários que eu sempre respondo, tá ok? Abraços e até a próxima!